Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! The Witcher Blood Origin Check! Aê! Já assistimos, senhoras e senhores, e esse vídeo aqui não vai ter spoiler. Não. Então pode ficar tranquilo, pega na nossa mão e vem, porque esse é o spin-off de The Witcher, que traz ali algumas revelações que os fãs dos livros, dos jogos e da série... Não sabem. Queriam saber. É isso aí. Revelado. Ara. Como rolou a conjunção das esferas. Pronto, já tem a resposta. Isso não é fenomenal? É, eu sei. Eu amo quando a gente faz uma pergunta durante anos e aí, de repente, a gente tem a resposta. É. A gente não perde um pouco do propósito da vida depois disso? Não, a gente pensa em novos propósitos. Figura, Netflix, que a gente vai inventar mais perguntas pra vocês fazerem mais spin-off. Ah, mas aí que ela fica feliz mesmo. Exatamente. Ara. Algumas coisas que vocês precisam saber sobre The Witcher Blood Origin. A primeira é que teremos maratoxinha. A gente faz maratoxinha de The Witcher desde a primeira temporada aqui no canal. Tem todos os conteúdos de todos os episódios, um vídeo pra cada um deles, temporadas inteiras de todos os conteúdos, da animação, de tudo. E você pode encontrar tudo isso na playlist de The Witcher, que o link estará aqui na descrição. Queira, o que que é maratoxinha? Maratoxinha é quando a gente noveliza Netflix. Contrariando o sistema Netflix de ser e estar, a gente vai, aos pouquinhos, consumindo os conteúdos e criando um vídeo pra cada episódio das séries. Então você quer me dizer que no domingo, que vai lançar Blood Origin... Sim, teremos um vídeo para cada episódio. Em português, tem uma parada que eu não gostei muito. Minha garganta deu um trelelê, vai falar. Trelelê. Uma parada que eu não gostei muito é que o nome é The Witcher Blood Origins. Sim. Na série, em português, está The Witcher, a origem. A origem sangrenta. Sangrenta. Pra quem não sabe, essa série conta em quatro episódios. O arco inicial da história de Gerrit de Rivia. Isso. São 1.200 anos antes da história de The Witcher. Isso. Quando rolou a Conjunção das Esferas. E o que que é a Conjunção das Esferas? Exatamente isso que eu ia fazer. Nossa, a dinâmica é muito boa. Parece até que a gente trabalha junto há mais de 10 anos. O que que acontece? A Conjunção das Esferas é quando três mundos se colidiram e passaram a coexistir por um advento sobrenatural e apocalíptico. Ou seja, existia o mundo dos humanos, existia o mundo dos monstros, existia o mundo dos elfos. Nesse mundo dos elfos, que é quando começa a nossa história em Blood Origins... É quem faz a besteira. Exato. Você tem ali alguns clãs élficos. E eu já quero começar aqui esse vídeo enaltecendo essa parte da história. Independente se você fala assim, Ai, mas eu sinto muita saudade do Geralt. Ai, mas eu sinto muita saudade da Yennefer. Poxa, eu gosto daquele rolê do bruxão e tudo mais. Segura a pitomba. Por quê? Porque antes de tudo isso acontecer, rolava esse mundo dos elfos. E pra gente, gente, que é muito fã de fantasia e que já consumiu aí livros, histórias, filmes... Que tem o universo dos elfos muito definidinho dentro de um cercadinho óbvio... É muito legal a gente ver clãs diferentes de elfos existindo em um mesmo mundo. É, porque... Essa parte me pegou de cara. A gente começa a perceber que não existe um protótipo de elfo. Exato. Um elfo preconcebido. Um negócio. Em que eu não tenho uma forminha de elfo. Já que existe um mundo de elfos, os elfos são diferentes. E aí eu vou falar pra você que tá aí do outro lado, que acompanhou a maratoxinha da última temporada do The Witch e que me viu no final da temporada, que eu fiz inclusive com o Cris Santini, falando assim... Ah, e aí vem aí um spin-off com o elfo, né? Enfim. Virando o olho. Sabe aquela Cris que virou o olho pra elfo? Eu não gosto de elfo, né, gente? O que você achou dos elfos, Cris? A grande verdade é que eu não vou com a cara dos elfos, né? Aham. Mas em Blood and Reading tem um clã, um clã, que entrega tudo. Qual clã? O clã dos cães. Sabia! Esse clã, cara... Ah, Cris é cachorrinha do clã dos cães. É isso. Se você é do outro lado, é que nem eu, olhando pra cara do elfo meio torto assim, falando um blazer chato e beijante, vem comigo, cara, porque tem um clã de elfo pra gente. Isso. É pra gente olhar e falar, eu odeio todos os outros clãs, o nosso é o melhor. É isso, assim, literalmente. E não explica só... Mas a história é só um grupo, né? É. Uma aventura. Isso que é legal, porque assim, a gente tá acostumado a ver aventuras medievais, fantasiosas, onde um grupo salvou o mundo. Sim. Tudo que indica é que essa história vai mostrar uma história completamente diferente, uma aventura completamente diferente. E eu queria trazer pra cá, porque eu sou dessas, eu sou uma pessoa que traz o conteúdo que eu mesmo faço para me autorreferenciar dentro do meu próprio vídeo e do meu canal. Isso. É o Inception do Inception do Inception. Você tá aqui na sétima camada do meu Inception. Exatamente. Qual? Eu entrevistei a Minnie Drive. Olha! Que é uma motorista pequenininha. Ela é a narradora dessa série maravilhosa que eu tanto curti e que eu adorei, inclusive, a estrutura de contação de história. Porque ela traz aquele conceito do bardo, inclusive, né? Não é mais... Não é mais mentira, é maravilhoso. Não é mais segredo. E o Yasuke, ele está nessa série. Aê! E ele faz a conexão desses dois conteúdos, né? De The Width e The Width. E a Minnie, ela é a narradora. E ela é uma elfa. E eu perguntei pra ela sobre gostar de fantasia. Olha isso. Sobre se inspirar em algum personagem da fantasia. Olha isso, ó. Pra talvez fazer um elfa ali, entregar tudo nessa série. Lembrando que lá no nosso Instagram, arroba Crisipanda. No TikTok, arroba Crisipanda. E aqui no YouTube. Arroba Crisipanda também. Tudo Crisipanda, gente. Me sentindo muito. Até domingo, teremos bastante conteúdo. Porque eu conversei também com o showrunner de The Width e de Blood Origin. E ele é completamente psicopata, apaixonado pela história. Então, vocês vão conferir ali alguns trechos ao longo dos próximos dias. E no domingo, temos encontro marcado aqui. Porque teremos quatro vídeos no domingo aqui no canal. Comentando todos os episódios de Blood Origin. Curte a entrexinha. Seu personagem é responsável por conectar o universo. Como foi para você entrar nesse universo? Incrível. Incrível ser parte de algo que é tão adorado. Por fãs de todo o mundo. Para expandir o universo. Para adicionar outra história maravilhosa. A wonderful origin story. Eu acho que fits so beautifully with The Witcher show. Fans of The Witcher are going to really love Blood Origin. Porque it deepens and strengthens the story. Are you a fan of fantasy stories? Do you have any inspiration for this character? You know, I love fantasy stories. I really do. I mean, just in terms of a narrator. Or a kind of a light being that oversees a story. I love Cate Blanchett's character in The Lord of the Rings. Also, she was an elf. But I think that Shana Key is... She's different. She's... She can actually be in the worlds physically. She can actually be there. She is as real as a magical elf can be. And I love being a storyteller. But yeah, I think in The Rings... I think Cate's character in The Rings was really beautiful. Maravilhoso. Mas como você estava falando, a gente vai estar aqui no domingo... Sim. ...fazendo a maratoxinha de The Witcher. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar no domingo? Claro. Porque a gente sabe que domingo é um dia que todo mundo tem compromisso, mas é um compromisso de estar. Exato. Porque quando você chega no lugar onde você tem compromisso, você não tem nada pra fazer. Aí você assiste... Blood of the Rings. Blood of the Rings e assiste a nossa maratoxinha também. Uma curiosidade, assim, que eu acho muito legal... É que The Witcher é uma história que o autor está vivo. É. Eu amo isso. A gente está passando por isso com vários conteúdos também... Em outros filmes, em outras séries. E eu amo esse status de ter um autor vivo... Vendo a sua obra, ganhar spin-offs que ele não escreveu originalmente. Sim. E isso é muito legal porque dá uma certa segurança pra nós fãs. É verdade. Já que geralmente esses autores são consultores dessas obras. E uma coisa que o Sean Runner falou e ficou muito na minha cabeça é sobre a dificuldade de realmente criar esse universo da conjunção das esferas e criar uma história incrível que se conecte com a história do Geralt. Sim. Eu acho que a série traz essa magnitude da construção do universo, né? É, porque não tem como inserir esses mesmos personagens numa construção, numa criação. Eu imagino que pra todo autor isso é meio difícil. Porque você pensa um pouco no mundo. Sim. Pensa em alguns acontecimentos. Mas depois de ter um sucesso e de ter um carinho... Porque a gente tem muito carinho pelos personagens, né? Sim. Como é que você vai contar uma história onde esses personagens não existem? Não existem, exatamente. Então, eu acho que eles criaram ali personagens bem caricatas e bem divertidos. A apresentação dos clãs élficos é bem interessante. Você vê o conflito político, né? Entre os clãs. E realmente existia um conflito ideológico entre eles. Exato. De dominação mundial mesmo. Do tipo, qual ideologia vai prevalecer? Qual força vai prevalecer? Por que um clã tem uma determinada cultura e o outro não? E aí eles entram em conflito por conta disso. E aquela parada, né? A corrupção, ela se aproveita de tudo isso pra impor. Exato. E isso é muito legal porque conversa muito com alguns questionamentos que a gente tem hoje em dia sobre o mundo, sobre o que as pessoas estão fazendo, ou em que momento a gente está vivendo. Sim. E meio que as histórias que a gente acompanha tentam retratar os acontecimentos dos nossos dias atuais de uma forma mais divertida pra gente encaixar a nossa realidade naquela ficção. É muito empático, assim, eu acredito, esse universo de Blood Reading. Ele tem a fantasia equilibrada do jeito que a gente gosta. Tem personagens icônicos do jeito que a gente gosta. Você tem ali a força musical, que é uma coisa que ficou muito importante. Em The Witcher, por conta do Yasker, principalmente, de você ter momentos icônicos ali da história, você tem uma barda dentro dessa narrativa. E isso, pra mim, é muito bonito, assim, porque bardos são personagens que geralmente são utilizados em séries e filmes no masculino. É raro você ver uma barda. Isso. E eu só me liguei que é raro você ver uma barda quando eu vi essa barda. Quando ela falou, que ela nem usou no feminino, né? Ela falou, eu sou um bardo. Aí eu falei, calma, eu não tinha visto outro bardo realmente no gênero feminino. Por que não? É, uma... Sabe? Trouxe esse questionamento dentro de mim. E ela é muito precisa, né? Muito. Porque a música dela, ela envolve a plebe, né? Como as pessoas, como o povo funciona, como os elfos daquelas regiões... É, dores reais, assim. Exato, é. Sofrimentos reais. É muito legal. Os clãs élficos estão acabando, eles precisam sobreviver, eles precisam dar um jeito de salvar o mundo deles e de resistir a essa decadência élfica que tá acontecendo. A gente já tá falando de meio e duzentos anos antes de Geralt de Rívia, né? Então a gente já tá falando de um período em que houve um colapso, que é a conjunção das esferas. E a gente já chega aqui com uma introdução de que antes disso aqui, os elfos, eles reinavam. E eu lembro que quando anunciou a série lá em The Witcher, no final da última temporada, eu fiquei, cara, ok, porque a gente viu os elfos miseráveis em The Witcher, né? E aí eu pensei, cara, ok, a gente vai ver o auge dos elfos de quando eles mandavam nesse mundo e ainda não. Cara. A gente vê resquícios disso, mas criou-se aqui, na introdução de Blood Reading pra mim, uma necessidade de entender mais pro passado. E olha como tá sendo inteligente a construção dessa história, porque tá sendo feito realmente como uma grande teia que tá se costurando ali com narrativas, histórias e contos. E, cara, não precisa ser série. Tipo, se a Netflix quiser fazer um filme do período élfico, com Bardos contando a história, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu acredito. É. Faz parte da narrativa. Dentro da história, vem outras histórias, vem, tipo, referências a momentos históricos que acontecem, que não dão muita profundidade. Acho que a gente já viu que o mundo de The Witcher também é utilizado bastante na animação e eu aceitaria de bom grado histórias de períodos anteriores à Blood Origin em animação também. E vou te dizer que eu acho que tudo que a Netflix tá fazendo, tanto com The Witcher, quanto com Sandman, por exemplo, porque em Sandman, assim que terminou a primeira temporada, veio um spin-offzinho, né, de dois capítulos extras que rolaram na semana seguinte. E aí eu fico pensando sobre essa liberdade criativa que os autores têm, e The Witcher teve isso já com animação também, de entregar essas respostas e essas vírgulas e esses parênteses que os fãs pedem. Em fragmentos, né? Em fragmentos. Sem precisar investir milhões em uma temporada inteira com oito episódios super robustos. Não precisa. É uma história de quatro episódios? Entrega quatro episódios. Meus sonhos são especiais. É uma história de curta, de especial, entrega sim, sabe? Eu achei fenomenal. E em momentos chaves, por exemplo, final de ano, Halloween, dia das crianças, Natal. Sim. Esses momentos comerciais, utilizar esse momento que dá todo mundo em casa sem fazer nada pra assistir um negócio e dar um gostinho diferente. Sim, sim. E uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui pra finalizar, que eu não quero dar spoiler pra vocês. É, a gente tá segurando. Não é The Witcher. Não tem a Yennefer, não tem a Ciri, não tem aquela narrativa de The Witcher, porque o Geralt é um bruxo de um mundo que tem vários bruxos. Em Blood Reading, é a história da criação do primeiro bruxo e é a história da conjunção das esferas. É outra realidade. Vou dar um paralelo aqui pra vocês. Se eu fizer um filme sobre o Brasil em 2022, vai ser bem diferente de eu fazer um filme do Brasil em 1499. Eita. Um ano antes da... Você concorda? Concorda, totalmente. Porque era uma outra estrutura, tanto geográfica, quanto organizada aqui da galera que vivia aqui. Exato. Entendeu? Era completamente diferente. Então, encare como uma série histórica. Caramba, a descoberta do Brasil é a conjunção das esferas do nosso país. É a conjunção das esferas, exatamente. Pagamosou tudo. Por isso que eu fiz essa relação. Nossa, muito, muito. Mas é pra você entender que essa série, essa minissérie, Blood Origin, ela é praticamente uma série histórica do universo de The Witcher. É como se você estivesse fazendo uma série de época. É uma grande resposta. É isso. É isso. Eu espero que vocês maratonem The Witcher Blood Origin e que vocês curtam os conteúdos que vão sair aqui nos próximos dias no canal. Porque tem bastante coisa super legal. E eu queria agradecer mais uma vez a Netflix pelo convite de entrevistar tanto a Minnie quanto o showrunner e a produtora de The Witcher Blood Origin. E foi uma honra. Eles são incríveis, super divertidos e tão mega empolgados com a série. E pra mim, só isso importa. É. E importa também o negócio seguinte. Na necessidade de espelho, a gente tira foto com eles. A gente tá guardando a foto pra postar no domingo porque a gente é desses. Então fica ligado lá no Instagram também que vai sair a foto no domingo. Boa. Beijos. Obrigada por ter assistido até aqui. E domingo, quatro vídeos vão sair aqui no canal de The Witcher Blood Origin. Tchau. Tchau. Bye.